Música Cheira a chave e puxa a casa Muita gente na calçada Disco que é legal na vitrola vai tocando Disco bem legal na vitrola vai girando Fica longe da sacada Olha pouco preocupada Programa bem legal na TV vai começando Programa bem legal via rede nacional Ha ha ha, yeah yeah Ei, 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 ela masca a bubblegum Ha ha ha, yeah yeah Ei, 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 ela masca a bubblegum Passa o tempo na janela Todo dia ela espera Disco bem legal na vitrola vai tocando Programa bem legal via rede nacional Ha ha ha, yeah yeah Ei, 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 ela masca a bubblegum Ha ha ha, yeah yeah Ei, 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 ela masca a bubblegum Passa o tempo na janela Todo dia ela espera Todo dia ela espera Disco bem legal na vitrola vai tocando Programa bem legal via rede nacional Ha ha ha, yeah yeah Ei, 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 ela masca a bubblegum Ha ha ha, yeah, ei, 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 ela masca a bubblegum Ha ha ha, yeah yeah Ei, 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 ela masca a bubblegum Ha ha ha, ja, ei, 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 ei Ela masca a bubblegum Quem me dera ouvir ela conta pra mim Uma história que não tenha o mesmo...